Oi façada, tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom, vim aqui hoje por causa da minha amiga espicula de rodinha cai na água e faz bolinha do céu, separei algumas perguntas aqui, fubá do youtube, pra poder tá respondendo pra vocês, pra vocês ficarem sabendo mais as coisas, né? Pra ver se vocês saciam a curiosidade da vida do vocês então, antes de eu começar a responder, se inscreva fubá do céu, eu vou ficar tão feliz de se inscrever eu garanto pra você que não vai doer seu dedo então não assista esse vídeo de clandestino eu fico louco de feliz quando vocês se inscrevem, de verdade mesmo, fubá do céu, não me deixe na injúria aqui, quem já tá inscrito, aperta o joinha pro youtube ver que você gosta desse tipo de vídeo, daí ele vai tuxar mais vídeo que vocês, fubá, aliás o joinha é muito importante pra mim também, aperta o sininho pro youtube avisar vocês que tem vídeo novo e vamo que vamo, fubá do céu vamo lá, deixa ajeitar a escadeira minha aqui que tá chegou a idade conforme a posição que você fica da câimbra, né? Que horas você levanta? 5 e meia da manhã, gente, pra vocês terem uma ideia, mas só o corpo a minha alma fica deitada lá na cama até as 10, porque, ó, acordar 5 e meia da manhã não é fácil, fubá do céu por isso vocês estime eu, porque, ó, e não é todo mundo que acorda nesse horário fazer vídeo pra vocês, não vocês me dêem valor. Fubá, como é o seu nome de batismo? Faça Maria Meneghel, mas todo mundo me chama de fubá não mentira, gente, meu nome de batismo é de Eile, não se assuste que não é o nome de um xingo, é meu nome mesmo, fubá do céu. Quando eu vou em hospital essas coisas, a hora que a pessoa começa a gaguejar eu levanto, ô, eu aqui, querida isso quando eles não falam a senhora de Eile, né levanto do mesmo jeito, tira a peruca do dedo da moça, tato na cabeça e faço assim sou eu, a peruca vira um gato, né, porque é prástico eles pensam que é o capitão caverna que acabou de ser chamado. Que cabelo é esse, fubá? querida, esse é um cabelo tratado no shampoo de ovo colorama desembaraçado no creme rince daquele do cor de rosa, com uma leve manutenção de permanente de 15 em 15 dias. Gente, sem lembrar o que que são essas coisas, já sabe, né, querida tá no grupo de risco. Fubá, você já experimentou tomar cevada? Não, mas eu já tomei cada sovada da mãe, mas cada sovada que é só Deus pra ter piedade, porque a mãe é capaz. Meu Deus, gente, a mãe já chegou pra plantar um pé de marmela na casa, pra poder nascer vara pra poder bater em mim. Vocês viram o que que eu passei na unha da mãe? A gente que é uma criança mais quieta e que não faz bagunça, sofre, querida Fubá, cadê os dois vídeos por dia que você falou que assim que se curou, promessa é dívida? Olha aí uma ovelha perdida do meio do rebanho, né, querida? Uma cabrita perdida, pra ser mais sincero. Eu fiz sim, querida. Teve uma semana aí que teve dois vídeos por dia dê uma fuçada que você vai achar mentira que você só assistiu um corte lá que você deixou mais sete pra trás. Cadê as TVs que ainda não chamou o Fubá? Vamos fazer campanha para uma TV chamar? Verdade, gente do céu, por favor, faça uma campanha, porque ultimamente a única coisa que tá me chamando aqui é SPC, é Serasa e é banco. E aquelas pessoas da igreja que faz martírio, não é martírio? Quem fala é penitência? É missão, ai, martírio, missão que vai o Brasil inteiro rodando, levando a palavra, né? Fubá, depois de tanto tempo seu amigo da onça entrou em contato com você? Querida, amigo da onça era o Marcos Palmeira na novela Pantanal quando ele contracenava com a Juma Marruá mentira, ela tá falando do meu amigo, gente lá da Alemanha, daquela situação que eu passei lá, mas ele não entrou em contato não quando eu lancei o vídeo, eu fui dar uma fuçada no Facebook dele, eu já tava bloqueado e deletado, Fubá, eu acho que ele não quer mais saber de mim, não. Oi, Fubazinho amo, você sabe, né? Obrigado minha querida, eu também amo tudo seis se o seis tiver deixado o like no vídeo é claro, né? Gente que não deixou o like jaguarado eu não amo, não. Então deixa, gente porque senão é capaz do meu coração partir aqui no meio do vídeo, ficar mais partido com o carcanhar da mãe. Fubá, tudo bem? Você dançando a música O Bagaço da Laranja, por um segundo você me lembrou o Paulo Gustavo quando ele interpretava uma mulher que adora um pagode. Ai, que delícia ser comparado com ele eu adorava o Paulo Gustavo, gente, adoro até hoje que eu assisto as coisas, né? Se Deus quiser um dia, eu vou chegar perto do talento que ele tinha. Cês ajudem eu. Quer uma dica, Fubá? Dê atenção pros seus seguidores responde redes sociais, não seja coração peludo Gente, pense bem, eu queria mas cês são quase um milhão de gente só aqui no YouTube, fora lá no Instagram e tem um tanto de gente no Facebook diz que ainda. Eu faço o que eu posso, gente mais que isso é só se for psicografia que eu não dou conta, cês são muita gente graças a Deus, né? Fubá, tem algo que você quer comer e não conseguiu ainda? Tem sim, gente é um doce que eu tenho muita, mas muita, mas muita vontade de comer na minha vida. Porque ele não existe na minha cidade. E quando eu vi ele em vitrine de lugar em cidade grande eu não tinha dinheiro pra comprar, Fubá. Eu só não falo qual doce que é aqui pra cês, senão vai dar impressão que eu tô pedindo esse doce. Mas, quando eu for comprar, cês podem ter certeza que eu vou levar cês juntos e vou falar, gente cês lembram daquele doce que eu sempre quis comer que eu achava que era gostoso? Vou experimentar agora, cês vão saber qual que é. E tomara que seja gostoso, né? Porque esperar uma vida inteira pra comer um doce, tacar na boca e achar ruim, é muito desaforo. Como a gente faz pra conseguir comprar? Você enfia a mão no bolso, pega a carteira tira ela e abre. Se tiver dinheiro cê consegue comprar. Agora, se não tiver, querida, é bom que cê saiba pedir fiado, saiba pedir pra marcar na caderneta. E depois que cê tenha saúde pra correr da dívida. Me dá um golfinho Querida, quem tem golfinha é a Eliana. Que malemá, tem uma piranha. Qual é o seu estado, Fubá? Depende do dia. Hoje, por exemplo, eu tô em estado de nervo. Não, mentira, eu sou do estado de São Paulo, gente. Quase assim com o Paraná Se eu trupicar aqui, eu caio, eu bato a nuca lá no Paraná É só berro, meu. Fubá Por tudo nessa vida, me diga o que é um bacheiro. Que coisa misteriosa é essa? Bacheiro gente, é aquela manta fedida que eles põem em cima do lombo do cavalo. Cê já viram o cavalo que tem um tipo de uma coberta em cima do lombo dele? Aquilo lá que é bacheiro. Daí quando nós era criança nós tinha mania de pegar a coberta e pôr em cima do lombo, a mãe fala, não vai tirar esse bacheiro É por causa disso que eu falo. Fubá Você não tem dentes? Usa prótese? Não, querida. Quem usa prótese é gente rica. Eu uso chapa. Gente, eu tenho dentes, sim. Tá tudo aqui, ó. O que cês vê eu fazendo negócio no vídeo é um dente que vem da wish. Um dente não, uma dentadura, né, querida? Fora a que tem na vizinha da mãe que tá aqui em casa perdida em algum lugar e eu não achei Vocês acreditam que eu perdi a chapa da vizinha da mãe? Daqui a pouco tem gente batendo palma na porta de casa Eu abro a cortina aqui, ó, vou ver uma mulher banguela falando, the fourth me a chapa Acabou bem fofa. Fubá, você gosta de moto não? Você pode comprar uma motocicleta no crediário. Nossa, como se fosse fácil, né? Cê pode comprar uma motocicleta no crediário ainda, querida Agora eu pergunto pra você que loja que tá dando crediário pra mim? Vocês não conhecem o passado do meu nome. Mas gente, tirando a brincadeira eu sou muito distraído pra ter moto eu não posso ter moto. Pra cês ter uma ideia, eu sou tão distraído que quando eu fui tirar minha carta, fui aprender a dirigir eu quase enfiei o carro da autoescola debaixo de um caminhão que o instrutor tava do lado, ele chegou a pegar na minha mão assim, ó. Ele chegou a gritar pra dentro ele foi assim... Daí na outra semana, disse que eu apareci lá pra continuar aprender pra tirar a carta. O boneco disse que não queria mais ensinar eu o dono da autoescola me trocou de professor eu achei um desaforo. Daí eu tirei carta, tentei comprar carro, não foi aprovado a minha crediário e olha que eu ganhava bem numa firma, fubá do céu nem assim se acreditar em mim e daí eu nunca comprei carro, já venceu minha carta quer dizer, mais de mil quinhentos reais enfiado no cu, né. Ai, fubá do céu devia ter comprado doce alguma coisa, comprado no jogo de sofá o que te faz ficar emocionado fubá do céu? O dia do pagamento, né décimo terceiro também é uma beleza pra encher os olhos de lágrimas. Fubá, você teve reação da vacina? Tive gente me deu uma boca seca, uma boca seca ai que eu tive que ir urgente pra porta do bar bebê. Mentira, na verdade Fubá, você já fez velório de rico e velório de pobre? Você tá falando de vídeo, né? Ainda não fiz, fubá porque, primeiro, quem vai no velório é rico o pobre vai no enterro. Com a corquerinha eu faço pra vocês. Oi, fubá, você tá gostando do café de milho? Tô sim gente, eu já acostumei com o sabor, eu tô achando uma delícia. Que além do mais, o café do milho ajuda a alimentar a galinha que habita dentro de mim, né? Qual coricó? Cadê a Globo que não te contrata? Ah, querida, tá numa situação que se a Globo chegar a me contratar é pra correr junto com as vacas lá na abertura da Globo Rural. Imagine eu com as minhas amigas, tudo correndo com o cabelo ao vento. Você não tem medo de morrer solteiro? Eu tenho medo é de morrer, querida. Não importa se seja solteiro, casado, amaziado ou na condição de amante. O que eu tenho medo é de morrer. Fubá vi um vídeo seu onde você fala assim, essa desgraça que não cresce. Seu canal demorou quanto tempo pra crescer? Ai gente, que absurdo eu não acredito que eu falei esse nome. Pior que eu falava quem é das antigas lembra. Eu parei de xingar no vídeo porque agora esse é um canal de família querido. É sim, é um canal louco de família. Gente, esse canal demorou uns quatro anos e meio, quase cinco anos pra crescer. Não foi fácil foi crescer o ano passado. Eu até falo pra turma que esse canal é que nem um vírus, ele foi crescer na pandemia. Mas graças a Deus cresceu, né Fubá? Como ganhar dinheiro em casa? Venda seus móveis. Se seu marido não te dá valor, venda ele também. Só tome cuidado pra não vender pra fábrica de sabão, porque depois não vai ter retorno. Meu amor, qual é seu nível de escolaridade? Querida eu fiz o Mobral Quem sabe o que que é Mobral, já sabe tá no grupo de risco. Não, mentira gente, eu terminei o terceiro colegial e eu comecei a fazer uma faculdade de marketing e propaganda eu fui seis meses, eu não aguentei meu Deus de coisa que tinha pra estudar e eu trabalhava numa firma antigamente eu não tinha tempo pra viver eu falei, imagina, depois a gente trabalha desse jeito estuda desse jeito, morre, vai pro céu Jesus pergunta o que que a gente fez eu falo, nada Jesus. Só trabalhei, só estudei cheguei aqui sem viver. Tem que reencarnar pra viver de novo. Não, eu não quero mais saber de estudar gente. Boa tarde Fubá do Céu Por que você não está colocando o coração nos meus comentários mais? Te assisto no Youtube te persigo no Instagram e todo dia comento seus vídeos? Eu tô tentando gente do céu, eu juro, é que vocês são muita gente. Mas daí o que que eu tô fazendo eu tô dando o coração em horários diferentes, em horário alternado pra ser justo, né. Cada dia é num horário pra ver se pega mais gente, mas eu tô tentando mas haja coração, né. Você não tem medo Fubá de ler esse livro? Ah, você tá falando do livro do Conde Drácula né. Querida, o que eu tenho medo é de quebrar minha máquina de lavar roupa eu ter que pegar uma bacia de alumínio, colocar em cima da cabeça e descer com a roupa na beira do rio pra bater. Isso que eu tenho medo. Do livro eu não tenho não, gente. Ai, acabou! Ai, tava delícia responder a pergunta pra vocês Você enfia a mão no dedo do com o que? Não, eu já tomei umas sovaca, não sovaca não, sovada, sovaca Imagina Querida, amigo de onça é a Juma não, o mar meus sonhos é a Juma marruá mas eu sou do máximo a Maria Cadela Querida, golfinho eu já vi pedir pônei, mas eu pedi golfinho é demais. Segura o tchan amarra o tchan. Não, primeiro, gente que é assim, com o que? A Juma amarruá, gente, você lembra dela? Eu não posso ver Lorde Rico, eu tô... eu não deixo entrar Não, é que... Ai, gente, eu tô... Gente, eu tô ficando gago Ai, que delícia, né? Eu fui na... Ai, delícia, ai, ai, delícia O tchan do pegamento, o pegamento não o pagamento o pegamento, ai, crema Ai, 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 ai Ai, que dor na minha junta, meu Deus não aguento mais ficar nessa posição Ai, que delícia ser comprado Comprado, não Comparado É banco, SPC, Seraca Ser... Serasa Nossa, eu devo até pro governo agora que eu lembrei, Senhor Jesus Tá numa situação que tá perigoso o Bolsonaro bater aqui na porta de casa na hora que eu abrir ele dá um tapa na minha cara Olha, meus olhos tá com a sua remela Já foi a metade do vídeo, Senhor Vai com remela e tudo agora Faz conta que são diamantes preciosos, querida Lembra da menina indiana que chorava sangue? Chorava sangue não Chorava diamante Chora sangue a santa, né? Ai, meu Deus Chega, né, querida? Chega Gente, eu espero que vocês tenham gostado Então, eu espero que vocês tenham se divertido nesse vídeo Adorei responder as perguntas de vocês aqui Outro dia eu volto e respondo mais, fubá Porque daí pra nós fazer outro vídeo, lógico Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo pros seis Dê uma olhada, boba Assim como quem não quer nada Lembre de trazer mais gente pro canal pra eu ficar mais feliz ainda Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir Assista um dos dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre, fubá do céu Por mais que você esteja espicula na sua vida Que você quer saber da vida dos outros Espicula e sorrilo Tchau, fubá Até o próximo vídeo